Prontinho, já cheguei, tá aqui ó, olha aí, se prepare, se prepare pra ver a minha surpresa, olha aqui ó, ó, aqui, tá vendo? Pra quem não sabe, fica na Europa, olha só, eu acho que vocês deviam ir pra cá, ó, aqui ó, a bota. Não falei, não falei, é, viu, eles tem que ir de bota, vô, de bota, bela sugestão. Eu vou pra quem tem que ir de bota, por acaso é pra outro sítio? Não, se fossem eles ficam aqui mesmo, né pai? Presta atenção, seus espertinhos, seu avô tá falando bota, tá se referindo a Itália, porque parece com uma bota aí no mapa, tá vendo? Olha lá, pai, o que você guardou até hoje esse mapa, hein? Porque, porque eu gosto de ficar olhando assim a bota, né? Essa é a tela que os teus avôs vieram de navio e eu sempre, não sei, me enfiei na cabeça que um dia, um Junquete ia lá visitar a terra dos nonos, tá? Não é uma maravilha, fala verdade, não é? Maravilha, pai, maravilha, excelente sugestão. Tem cada lugar romântico, que todo mundo sabe. Bom, se ninguém atende, dá licença que eu vou atender, não é? Alô? Tem? Doutora Bruna? Ah, ele não pode falar, não? Então, senhor, faz um favor, dá um recado meu pra ele. Diga a ele que eu tô esperando por ele, aqui na minha casa, hoje à noite. É um jantar, só nós dois, hoje à noite. Ah, mas escuta, ou ela tá mais louca, ou é uma cara de pau. Ela tá convidando você pra ir jantar? Faz o seguinte, pai, fala pra ela que eu não posso jantar com ela, porque hoje eu vou jantar com a minha noivinha, a Madalena. Fala que assim, quem sabe ela para de me perturbar aqui. Ih, retorna. Alô? Alô? Sim, dei um recadinho pro meu filho. Ele disse que tem um compromisso hoje. E todas as noites, durante 50 anos, que ele vai jantar com a noiva dele, a Madalena. Ah, mas que coisa mais romântica. Então ele não vai poder vir. Mas eu não sei, eu acho que a Madalena também tem compromisso pra hoje à noite. Ela vai jantar com o marido dela. O que foi que a Bruna falou, pai? Parece que o veneno dessa bruxa aí não seca nunca, né? Mas o que ela falou? Diz pra mim. Falou nada. Falou besteira, falou babagem. O que uma bruxa pode falar? Só besteira, não tem nada de importância. Besteira, besteira. Pai, só besteira. Pai, pai. A gente teve uma ideia legal pro seu casamento. É convidar o Maneco pra fazer mágica pra todos os outros convidados. É, e a Glória aí ela tá implicando com a nossa ideia, não é, pessoal? É lógico, né, pai? Vai ser o maior amigo se eles fizerem isso. Pai, por favor, diz que tu não deixa. É, tá certo, gente. O Maneco vem pra se divertir na festa, tomar um bom vinho, bater um papo, comer aquelas comidinhas gostosas que seu prepe Dona Santa vão fazer. Não vão fazer ele trabalhar num dia desses, não é? Ah, pai, ele ia adorar. Ele adora fazer a gente rir, né, pessoal? É. Eu adoro o Maneco, pai. Ele parece que tem a minha idade. Bom, tá feito o serviço. Esse Maneco Dionísio já era. Esse não dá mais trabalho. Bora, pessoal. Antes que alguém chegue. sujeitinho teimoso. O que é isso? O que é isso?